Ai sua catilenha, se você já não gosta de mim, se prepara Que eu sou a melhor do ano, do ano que vem sem rato DJ menor, MPC, bel, 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 bel Da camisinha de morango, chocolate e o vimenta Eu vou sentar em câmera lenta Oi, eu sou a MC Pipoquinha, a rainha da putaria Eu vou sentar em câmera lenta Eu vou sentar em câmera lenta Eu vou sentar em câmera lenta Bota tudo na pipoquinha, se eu falo não para não para não Bota tudo na pipoquinha, se eu falo não para não para não DJ menor, MPC, bel, 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 bel Da camisinha de morango, chocolate e o vimenta Eu vou sentar em câmera lenta Oi, eu sou a MC Pipoquinha, a rainha da putaria Eu vou sentar em câmera lenta Bota tudo na pipoquinha, se eu falo não para não para não Bota tudo na pipoquinha, se eu falo não para não para não Bota tudo na pipoquinha Bota, 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 bota tudo na pipoquinha Bota tudo na pipoquinha, se eu falo não para não quero ler Bota tudo na pipoquinha, se eu falo não para não quero ler DJ Menor, NPC Bota, Bota, Bota Bota, Bota, Bota Bota, Bota